Uma casa portuguesa A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, o cheirinho ao tri Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim O São José das Leijas, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar Há fartura de carinho E a cortina da janela é o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, poucozinho para a lateral Uma existência singela É só o amor de pão e vinho e o caldo verde e o verdinho É fumegar na tijela Quatro paredes caiadas, o cheirinho ao tri Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim O São José das Leijas, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa As coisas vulgãs que há na vida Não deixam-me saudar Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem eu não lembramos ao ouvir São emoções que dão vida à saudade que trazem Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor sobe A chuva a instantes morrerá A chuva ouviu e calou Meu segredo a cidade E eis que ela bate no ver Trazando a saudade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva a instantes E morreram A chuva ouviu e calou Meu segredo a cidade E eis que ela bate no ouvido Trazando a saudade E eis que ela bate no ouvido Trazando a saudade A llora de moça perdida Que o fogo do amor sobe a instantes… A que não vai perca no fogo do amor sobe Legenda Adriana Zanotto